Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexandre Machado e você está no nosso canal Alex Todiá, seja bem-vindo, você que é a primeira vez que está chegando por aqui os outros que se rear nos acompanham, fique à vontade e bora ver um vídeo legal hoje, um vídeo também bem legal que é fazer um vata pobre, isso mesmo, vata pobre é um vata pá, só que de sardinha não é de camarão, ok? Pois acompanha nosso vídeo, veja o passo a passo, a gente fazendo esse vata pobre, que na realidade é muito gostoso você bota uma torrada, você bota um pão, o que você acompanha você bota, seria tipo um creme de galinha, você bota com arroz branco fica super delicioso, bem barato e fácil você fazer você vai usar sardinha e não camarão, então fica aqui no nosso canal ver esse vídeo até o final, valeu, bora lá para esse vídeo Olá, então hoje vamos aqui passar para uma receita do vata pobre é um vata pá de sardinha, mas tão gostoso quanto, né? então vamos para os ingredientes os temperos, cheiro verde, pimentinha, tomate, pimentão, cebola vamos usar um pouco de azeite de tender azeitona, creme de leite, milho verde, leite é um sazão para dar um gostinho, um creme, né? e para engrossar a massa, vamos usar o trigo, ok? então vamos iniciar o preparo aqui eu já tenho um pouco de alho, né? um alho triturado, né? e um alho mesmo picado agora eu vou acrescentar o nosso azeite de tender para ir refogando esses primeiros ingredientes é um refogado rápido e em seguida colocaremos todos os outros temperos para serem refogados e lógico, um punhado de cheiro verde e vamos refogando então aqui estamos com os nossos temperos já refogando e nessa etapa, depois dessa refogada inicial vamos inserir a nossa sardinha bem simples abriu a caixinha da sardinha e jogou ela dentro no seu mesmo tamanho, né? preferencialmente a sardinha com molho de tomate isso já vai dar um molhinho aqui no molho nos temperos para que eles possam ir cozinhando, né? melhor vai esmagando a sardinha que nós queremos ela bem triturada, né? nesse refogado com os temperos estamos agora com a sardinha já totalmente triturada dentro do nosso preparo e nós vamos acrescentar um pouco de pimenta do reino para dar mais gosto para dar mais gosto ao nosso preparo um caldo, né? de preferência de camarão e sazon para dar também um gostinho preferencialmente de camarão e vamos continuar a mistura e deixar ela ir incorporando pegando aqui o gosto até estar no formato de acrescentar a massa de engrossar então enquanto isso nós vamos preparar a massa vejam aqui nós utilizamos duas latas de sardinhas mas a quantidade de sardinhas fica a critério de cada um de vocês dependendo da quantidade que queiram fazer do nosso vata pobre para engrossar o nosso vata pobre eu vou utilizar o trigo tá? então eu vou diluir aqui cerca de 10 colheres de trigo em leite e depois nós vamos peneirar dentro da panela do nosso vata pobre começando aqui a diluir o trigo misturar aqui o trigo no leite tá? para que a gente possa engrossar o nosso vata pobre tá? vejam aí como o preparo é bem simples e muito gostoso esse alimento vejam aí direitinho se inscrevam no nosso canal dê um like aí nas nossas publicações então aqui aqui está né aqui está o nosso refogado veja como a sardinha já está bem misturada com os nossos temperos e antes de acrescentar a mistura do leite com o trigo vou colocar logo dois ingredientes importantes milho verde uma lata de milho verde da marca de sua preferência e azeitona já sem caroço né trituradinha que vai dar um sabor especial ao nosso vata pobre que aroma maravilhoso gostoso demais e serve bem viu agora estamos com o nosso refogado no ponto de acrescentar a mistura do leite com o trigo fiz aqui em separado como já mostrei anteriormente a mistura do leite com o trigo e para não ficar formando bolhas bolotas maiores dentro do nosso prato eu vou peneirar dentro da panela mesmo você pode fazer isso fora e trazer já o peneirado para cá eu prefiro fazer direto então vou com a peneira aproveito todo o restinho do trigo que fica aqui na peneira para depois continuar a nossa mistura e ir acrescentando o leite até o ponto que nós achamos adequado vejam essa parte aqui é importante que é o que vai engrossar o nosso prato agora vamos misturando bem vai engrossar bastante e a medida que for engrossando nós vamos acrescentando leite né vejam que eu já estou com ele aqui bem engrossado então vamos ter que colocar mais leite né para ir cozinhando cozinhando bem o trigo e ficar na 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 grossura né que nós queremos como é um creme de galinha certo naquele mesmo estilo que fazemos um creme de galinha então o leite vai sendo acrescido para dar o ponto adequado voltamos aqui para a nossa panela veja que estamos fazendo o nosso vata pobre em uma panela de tamanho médio tá usamos aqui em torno de dois litros de leite não usamos água só leite né para diluir o trigo e engrossar os nossos ingredientes tá então estamos aqui já no ponto certo do creme tá veja aqui como ele está esse ponto adequado nessa etapa você deve provar o sal se está a gosto tá não estando como eu já provei esse precisa um pouquinho mais de sal então vou colocar aqui mais uma umas duas pitadinhas de sal tá para no final veja que já está fervendo tá concluir acrescentando o nosso creme de leite certo então uma latinha de creme de leite nós vamos acrescentar ao nosso preparo isso vai fazer toda a diferença no gosto do nosso vatapó não esquecer de dar aí um like no nosso canal se inscreva no nosso canal e curtam aí todas as nossas postagens veja como ficou inclusive ficou uma cor né mais bonita agora estamos com o nosso prato pronto o nosso vatapobre um vatapá de sardinha um prato delicioso que vai alegrar bastante a sua família e os seus convidados vou desligar o fogo para preparar o prato a ser servido vamos servir aqui está o nosso vatapobre vamos colocar aqui para servir a todos essa delícia que nós preparamos de maneira bem simples com gasto né bem reduzido você pode servir com pimenta a gosto limãozinho né pode colocar um cheirinho verde por cima que sempre dá um gosto maravilhoso a qualquer prato veja aí tá um prato bom barato super gostoso prepare aí dê um like no nosso canal se inscreva no nosso canal tchau